Eu também estou com a Luna, Virgínia de Mauro, no programa Caros Dias. É com satisfação que vou entrevistar este grande humorista, Sérgio Rabello. Como começou sua carreira? Começou em 78, no Teatro Senar Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu aluguei o teatro por um mês, acabei ficando um ano e três meses em cartaz. O espetáculo, inclusive, foi tão de sucesso na época que recebi até uma placa de bronze, no saguão do teatro, quando completou um ano. Nos fale dessa mistura de graça, inteligência e qualidade em seu humor. É a preocupação em não fazer nenhuma bacharia, em fazer uma coisa de bom gosto, que faça as pessoas rirem, mas sem apelação. Essa é a intenção. Você leva seu humor sem palavrão. Você teve um professor? Não, não. Na verdade, as influências são várias. Você sabe, todo artista tem uma influência. E eu tive vários. Os Evasconcelos, o primeiro humorista andado brasileiro. Teve o Chico Anís, que veio depois dele. Teve também o Golias, que era um grande comediante. Essas eram as referências que a gente tinha na época. Um bate e volta. Cor? Cor? Verde. Religião? Religião católica. Um livro? Aliás, eu tenho vários livros escritos. Eu já compro os escritos, mas eu trabalho de escrever. Comida? Comida? Eu não como ave nem peixe. Televisão? Televisão. Eu não gosto de fazer televisão. Televisão, as raras vezes que eu apareço televisão, é apenas como entrevistado. José Vasconcelos? O primeiro stand-up brasileiro. O primeiro grande humorista, uma pessoa muito curta e que fez um grande sucesso. Nos dê agora uma palinha de seu humor. Esses dias fui a Brasília e a tarde do que fazer foi conhecer o Congresso Nacional. Chegou lá de uma gritaria do jeito que estava falso, bandido, vigarista, ladrão, safado. Perguntei ao português, são os deputados? Eu falei, são. Estão brigando? Eu falei, não. Estão fazendo chamada de presença. Agora, deixe uma mensagem aos nossos amiguinhos da Rede Carlos Dias. É, assista sempre o espetáculo, Sérgio Rabiello, porque ele inclusive tem garantia. É riso garantido ou seu mau humor de volta. Um grande beijo de Virgínia de Maura Lully e de... Sérgio Rabiello. É, duca, heró. É, duca, heró.